É, psicopatia, o nome é infeliz, porque psico, mente, relativamente. Patia seria doença mental. E tudo que um psicopata não é doente mental. Ah, não? Não. A doença é o quê? Porque, assim, ele não... é um transtorno de personalidade. O que que significa? Ele nasceu assim, ele tem um funcionamento cerebral assim, no qual ele não tem afeto. Não é um problema mental, alguma coisa que falta? Não, é uma lesão. Ah, não é uma lesão. É uma desconexão do sistema afetivo. Entendi. Então, o que que acontece? É a forma dele ser, é a forma dele ver o mundo. Então, por exemplo, já o psicótico, a psicose, o que que a gente chama de psicopatia? Porque os maiores estudiosos deram esse nome, em homenagem a isso, você mantém psicopatia. Mas a psicopatia não é a doença mental. É uma pessoa que tem um funcionamento cerebral no qual ele não considera o outro. Ele não tem empatia, ele não tem remorso, ele não sente culpa. Nenhuma. Nenhuma. Ele fala das maiores... Primeiro que ele justifica o injustificável. Você fala pra ele... Por que que você matou? Por que que você matou? Matei. Porque aquela pessoa tava me chateando. O carro dele tava na frente, na frente da minha casa. E ele fala com uma tranquilidade que ele realmente acha que aquilo justifica. Entendi. Ele, na cabeça dele, justifica. Por que que você esquartejou o seu marido? Porque ele me traiu. Aí você vai falar assim, tá, mas se todo marido que trai a mulher for esquartejar, a gente não saia na rua. E a gente ia ter, né, tipo assim, órgãos e órgãos na rua. Espalhados pela rua. Espalhados pela rua. Espalhados, né? Não ia com lube, não ia dar conta de tirar. Mas o... O psicótico... O psicótico, não. Não, o psicótico, ele tem uma doença mental no qual ele rompe a realidade e ele começa a ter o que a gente chama de delírio. Delírio, eu começo a acreditar numa realidade que só eu acredito. Ah, parece mais o filme do Coringa mesmo. Exatamente, que aí ele começa a acreditar que as pessoas estavam tramando contra ele, ou então aquelas coisas que... Teve um caso, se eu não me engano, do médico, de um colega chamado Roco, lá no Rio, um gastroenterologista. Teve um rapaz que ele estava em surto psicótico. Ele entrou na clínica do Roco, né, e falou assim, eu quero fazer uma endoscopia. Aí o Roco, mas o que você está sentindo? Eu tenho que fazer uma endoscopia. Por favor, faça uma endoscopia em mim. Aí ele falou, não, mas não tem hora, você não está entendendo. Botaram um chip dentro de mim e você tem que tirar, porque eles estão me localizando em qualquer lugar e vão me matar. O que o Roco fez? Um gastro. Chegou e falou assim, olha, marca, você vem aqui amanhã. Assim, numa lógica. Ele não sacou que o cara estava psicótico. Entendi. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e matou o Roco. Nossa. E não matou por maldade. Ele matou porque, de fato, ele acreditou que se o Roco não estava tirando o tal chip localizador, ele estava dentro do sistema. Então, a psicose não tem nada a ver com a psicopatia. Entendeu? Os dois têm tratamento? A psicose tem tratamento. A psicopatia não. A psicopatia não tem tratamento? Não. Porque é uma maneira de funcionar. É um cérebro que nasce com aquele funcionamento. Não tem química que resolva? Remédio? Até hoje, não. Se um dia chegarem assim, olha, gente, a gente descobriu um chip estimulador do sistema límbico no qual a pessoa começa a ter afetos. Ok, teremos. Por exemplo, hoje, síndrome de Parkinson. Antigamente, a gente só tinha remédios. Hoje, se implanta um chipzinho que você melhora muito. Imibe um pouco? Não, que você recupera os movimentos das pessoas. E está se avançando também para fazer isso para Alzheimer, um chip que comece a estimular ali o centro da memória. Que maravilha! Pode ser que um dia a gente consiga conectar esses circuitos do afeto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí